Hashtag Terra MMA, começa, combate feminino, grande expectativa da noite Incentivando as mulheres aí a treinar também, que agora tem um espaço feminino até no maior evento de lutas do mundo que é o UFC Começando se estudando bem, achando a distância, uns jabs, jabs da cauzinha da delha, entrou um direto, passou jabs, jabs direto São muito rápidas, foi pra cima Sentiu, sentiu atibus Sentiu atibus Já ali, tentando double leg, levar pra baixo É, Cláudia Gadelha que tá de branco, a Erika Tiburço de preto Você acompanhando com a gente Tenta a reação ali, a Erika Tiburço, tá pressionada, toma uma joelhada Toma umas joelhadas ali na coxa Você acompanha os golpes, no detalhe, aqui no Terra Bem pertinho, como se você estivesse dentro do decágono Batiu desde o começo pra cima, na luta tomando atitude, tomando a iniciativa ali a Cláudia Gadelha Querendo finalizar a luta logo, Cláudia Gadelha, ela vem pra finalizar, vem pra ser uma lutadora muito aguerrida Então ela quer definir o combate sempre, é sempre no primeiro round Tem dificuldade pra tentar a reação ali a Erika Tiburço Tô na esgrima ali, tentando trocar as posições pra desenvolver o combate Agora reage, trabalha um pouquinho Buscando socar a cabeça da adversária Toma mais uma olhada Colocando os seus treinamentos aí Pra valer Tudo que vem aprendido Tem aprendido com feras da Nova União Com José Alvo, volta pra baixo nesse momento Conseguiu Conseguiu botar pra baixo a Erika Tiburço Pra trabalhar no solo Exatamente, já Tá na meia guarda nesse momento Conectando alguns socos Tentando abrir Pra tentar a montada também Trabalhando ali na altura da costela A Erika resiste Agora tenta o encaixe com as pernas Ele tenta trabalhar alguns golpes Pra tentar tirar aquela perna de dentro Pra tentar buscar uma montada Ali tá buscando a montada Tá tentando buscar uma passagem de guarda E os golpes ali conectados de cima pra baixo São pra isso Pra que ela consiga ali, ó Conseguiu 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 a montada agora 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 começa a ser aivada A ser aivada dos socos Reagiu a Erika, girou, né? Voltou pra meia guarda ali agora Conseguiu se defender bem a Erika Tiburço Lembrando que a Claudinha Gadelha É muito boa também na arte soagem Agora a grid acerta ali o rosto da A Tiburço A Cláudia Gadelha Ali tentando A Erika Tiburço tentando Segurar a mão da Claudinha Vai encaixar Na chave de braço Mas a Claudinha já se defendeu Estando aí na meia guarda Ali vai Pegou pra chave de pé Girou Girou Escapou bonito Ali a Erika conseguiu se defender Tenta levantar Consegue girar Inverte a posição, né? Muito boa Não conseguiu inverter a posição ali Levantando o ginásio, né? Ela que treina É paulista de Bragança, né? Bragança paulista Tem o apoio da maioria da torcida Aqui no ginásio do Sírio O pé ali ainda enroscado Entre as pernas da Claudinha Gadelha Olha que posição complicada, né? Precisa tirar aquele pé dali Exatamente A dele é muito experiente Aí tenta Conseguiu a raspagem agora Invertendo a posição novamente Ela ficou com a chave no pescoço ali Estou ali tentando Mas já Não está se defendendo Com seus pés ali na frente Olhou pro pé da Cláudia Pensou na chave de pé Pensou Saiu do triângulo Ela tentou ali o homoplata Mas não conseguiu Não tem como estar numa posição Muito ruim pra sair no homoplata Ali está tranquilo Está sob controle Sobre a Claudinha Gadelha Está sob controle na posição Não está Sob perigo nenhum São três rounds de cinco minutos Esse é o primeiro Você acompanhada em todo o Brasil Grande combate MMA feminino Pra você Aqui é Cláudia Gadelha Ele está de branco Érica Tiburcio de preto Nesse momento a luta no solo O árbitro pede mais Combatividade ali no combate A Érica parece estar com uma expressão De quem está controlando a posição Embora pareça desfavorável E o árbitro pede pra Mandou subir Pra levantar Começa o combate novamente de pé Elas começaram na trocação E resolveram trabalhar embaixo Vamos ver como é que volta Exato De volta em cima Vinha já Conectando alguns golpes A Érica também Conectando alguns diretos Bom golpe da Érica ali Mas foi por pouco tempo As duas já caminham Quando encerra o primeiro round Um round muito Felipe Barreto também aqui Mandando mensagem A gente agradece Todas as mensagens Eu sou Napoleão de Almeida Ao meu lado está o Márcio Keski Faixa preta de jiu-jitsu Comentando esse evento De preto A Érica Tiburcio De branco A Cláudia Gadelha Passou ali Passou ali o soco Direto de direita ali Entrando o golpe de ambas Tanto da Érica Agora a Cláudia consegue Botar pra baixo Já passando a guarda A Érica tentando repor Tentando se defender ali Me parece que a Érica Trabalha melhor em cima Trabalha Trabalha A especialidade dela é Muay Thai Apesar que ela treina também O jiu-jitsu Ali a Cláudia na meia guarda já Tentando passar a guarda Tentando sair Dos dois lados ali Continua na meia guarda Conectando alguns golpes Tentando a abertura Pra tirar aquela perna dali Você está bem pertinho Como se estivesse dentro Do decágono Acompanhando o que acontece Aqui no Maxisport 132 Está por cima novamente A Cláudia Gadelha No detalhe Tenta prender por ali Cláudia Gadelha Tentando ali Tirar aquela perna dali Tentando buscando A montada Percebe o jogo de pernas Das duas atletas ali No Percebe também Vale a pena ressaltar também Napoleão A condição física De ambas atletas Você olha pro rosto Você sente que elas não estão Elas estão tranquilas Não estão desgastadas Sim pela luta Nesse primeiro round Mas condição física Física excelente Tranquilo Isso também Mostra profissionalismo Mostra A busca Pelo espaço que elas querem Então pra te dizer Que muitos dos rapazes Não estavam com esse preparo físico todo Claro guardadas as proporções Exatamente Exatamente Continua na meia guarda Claudinha Assimilou bem os golpes Foi um momento delicado Poderia ter definido o combate Mas uma retada ali em Mais uma retada ali da Cláudia Gadelha Continua Mais uma vez A visão do Márcio Casco Que ela já venceu o primeiro round Tá tomando a iniciativa no segundo de novo Exato Tem nove vitórias em nove lutas A Cláudia Gadelha que está de branco aí no seu vídeo Nunca perdeu uma luta A responsabilidade também Napoleão Entrar no combate Invicta Outra uma atleta que tem cinco vitórias em seis lutas Tá se despontando no cenário nacional também É muito, muito boa atleta Tenta se defender como pode ali a Erika Tiburcio Mas a Cláudia Gadelha tem a iniciativa Iniciativa, já tá entrelaçando o pé ali também Já defendido pela Erika Conectando alguns golpes De cima pra baixo Uma posição muito ruim ali com a cabeça postada na grade Toda torta Recebendo ainda alguns golpes da Cláudia Gadelha É uma situação um pouco difícil pra ela Mas ela tem que segurar Ela tem que tentar sair dessa situação Dessa, tentar essa inversão Ela tá reagindo aí, né? Agora conseguiu trocar a posição das pernas, né? Trocar os braços ali Tentando buscar uma finalização Mas já tá defendido, tá tranquilo pela Cláudia Conseguiu E o Mário tentando se levantar ali agora Se causar as costas ali com a grade Tentando se levantar Tá buscando ali orientação Conversando com o técnico No detalhe que você pôde perceber É o MMA aqui no Terra Combate feminino Cláudia Gadelha contra a Erika Tiburcio Daqui a pouquinho é a grande luta, hein? O Jorge Macaco defendendo o cinturão Contra o mexicano Efraim Escudeiro E a Gadelha fica aguardando Aguardando Erika Tiburcio tem seu quarto munil Adriano Especialista em montagem Aí, recebendo bons golpes agora Da Cláudia Gadelha A Gadelha parece que percebe Que sente o momento De desgaste da Erika Tiburcio Partiu de novo Pro combate no solo Sempre levando ali As costas adversárias Pra grade Tá Uma posição incômoda E ali conectamos bons golpes No ground pound No detalhe pra você Bem pertinho do Decagono Participando com a gente Em todo o Brasil Olha o chute Olha ali escapando, hein? Cláudia, fica na postura Fica na postura Que descansa mais Olha, no detalhe A gente ouve as orientações Do técnico da Cláudia Gadelha Exatamente Ali saiu Aconteceu um acidentezinho ali Com a luva Combate interrompido Levantado pra cima O juiz interrompeu Pediu mais ação no combate Trazendo as duas pra cima Já se encerrando O Cláudio Round De pé de novo As duas trabalhando É o segundo round Agora acabou É um grande anúncio Além de ser um grande anúncio Experientíssimo No quesito MMA Terceiro e último round Érica Tiburcio de preto Cláudia Gadelha de branco A Érica vai ter que partir Pro tudo ou nada agora Exatamente Buscar uma finalização Buscar um nocaute Ali Já a Claudinha Buscando uma luta No chão Buscando botar pra baixo Buscando o double leg Defendida pela Érica Tiburcio Se acompanhando Como se estivesse Dentro do decágono O Max Esporte Um, três, dois Acontecendo No ginásio do Esporte Clube Síria Em São Paulo Daqui a pouquinho Luta internacional Em Jorge Macaco Contra Efraim Escudeiro Você vai acompanhar com a gente Claudinha Gadelha Conectando alguns pisões No pé Da Érica Tiburcio Lembrando que a maioria Das lutas da Claudinha Gadelha Foram terminadas Por finalização É valente, hein A Érica Tiburcio Está resistindo Como pode A Gadelha Toma Toma Desde o começo Do combate A iniciativa Guerreira A Érica Conectando também Algumas olhadas Muito guerreira Aguentando a pressão Da Claudinha Gadelha Em pé Em resistência Partiu pra cima Também Manda reiniciar o combate Combate feminino Sétima luta do kart Com 10 Partiu pra cima De Bursos Se defendeu Olha a Gadelha Trabalhou já Pra voltar Pelo jiu-jitsu Conectando bons Boas joelhadas Ali na linha da coxa Boa Excelente queda Da Claudinha Claudinha Gadelha Excelente queda Agora partiu Cima Atingindo ali A cabeça Costela Érica se defendendo Com a cabeça No centro Da Claudinha Ali Você acompanhando Com a gente Em todo o Brasil Trabalhando no solo Cláudia Gadelha Ela que tem 24 anos 9 vitórias Em 9 lutas 100% de aproveitamento 100% de aproveitamento Tentando aí Na postura defensiva Érica de Bursos Querendo a luta Do solo Érica de solo Vou ver que ela A Cláudia Aguarda um momento Estuda ali A posição da adversária A gente tem alguns chutes ali Mas ela quer o trabalho Do solo Buscando ali O trabalho do solo Buscando trabalhar Com a Arte Soares Escutando seus técnicos A voz de comando Agora trabalha na cabeça Cláudia Gadelha Vai caminhando para a vitória Vai caminhando para a vitória Pelo menos é a nossa impressão Exatamente O Pernalto vai participar Pode dar seu palpite também Aqui A Erika tem que buscar uma finalização Um nocaute Está bem difícil nesse momento Para ela Está mais propício Buscar uma finalização Então ela teria que estar Trabalhando mais o solo ali Buscando a finalização Porque está caminhando Para o fim do terceiro round Fim da luta E os dois primeiros rounds Vontagem da Cláudia Gadelha Orientações aí do técnico da Cláudia Quem é que trabalha no chão Consegue uma reaçãozinha ali A Erika Lembrando que a Cláudia Gadelha Já assinou um evento Fora do país Chamado Invicta Um evento só de lutas femininas E abriu mais sessão Para vir lutar O nosso forte Orientação do técnico A Erika tenta É, olha aí A gente vê Está administrando a luta O técnico tentando Exatamente Pedindo para ela administrar Para continuar trabalhando no solo Para aprender a luta Porque Pelo menos na interpretação De quem está assistindo Nossa também Do técnico também Ela está vencendo na pontuação É, agora está buscando a montada ali A Erika se defende como pode Mas sabe que está com a Com a luta ganha Está com a luta nas mãos Né Por enquanto E a Erika Que deveria agora Ir por tudo ou nada Tentar levantar Sair dali Ali tentar buscar Não pode dar aquela Aquele chute Mas continua a luta É, sem cumprimento E o combate é reiniciado É Estamos na reta final Estamos na reta final Desse terceiro round Vai garantindo a vitória Cláudia Cadele Administrando agora Fica de pé Aguarda ali a reação A gente ouve bem ali o detalhe do técnico A gente ouve bem ali o detalhe do técnico Muito bom Muito bom o combate Os atletas estão de parabéns Duas atletas aguerridas Duas atletas Excelente preparo Excelente nível técnico Decisão aí Representando a equipe Nova União A vencedora Cláudia Gal